Tá doido, aí? Vai-te embora, babado. Ó aqui, corrigedoria. Ó, a polícia aqui, ó, tá puxando, me chamando aqui, ó, com o meu filho. Você é de onde, pau no cu? Deixa eu te levar a barra. Você é de onde? Vai-te embora. Cadê a tua identificação, menino? É a abordagem agora, agora é por... Bora, cadê? Eu tô? Tô de chamada aqui, ó. Vai-te embora, louco. Vai de onde é, maluco? Vai-te embora, babado. Vai de onde é? Vai-te embora, vai entrar na bala. Eu, louco, é? Você quer me abordar no café, né, todo? Vai-te embora. Tem um revólver, tem um revólver de vela. Ei, ó, pode segurar aqui, ó, tá segurado. Vai pra corrigedoria, viu? Vai pra corrigedoria. Vai segurar aqui. Viu? Tô filmando desde o começo. Não, tá, vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Viu? Ah!